Atenção 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 A gente vai te dar Eles não vivem doce O que a gente é toque Que estou desolante Que é uma porta do seu dior Que é a gira Para não conhecer A sorte é um militerão A outra fora da minha dimensão Que é uma vez Não quero ir mais A minha voz amada Eu não quero ir mais A violão, ela é louca e toda a caminhada O meu filho, o homem, a mulher, a rama Eu quis que a vida do meu papo, o da senhora Eu sou o perigo, vou arrastar sem medo da academia A cor que pode ter o olho da ferida A minha luta, a cancada, o que eu falei Eu sou o perigo, eu sou o perigo Obre a Manabara, outro imortador Para vir outra sensata Joga a direção, eu vou Reino a dor, minha área que eu sei O braço da terra Obre a Manabara, outro imortador Para vir outra sensata Joga a direção, eu vou Reino a dor, minha área que eu sei A presença é o reino Obre a Manabara, outro imortador Para vir outra sensata Joga a direção, eu vou Reino a dor, minha área que eu sei O braço da terra O braço da terra O maior inspirador da terra A serena vai encontrar A luz se apaga A serena brilha Você é da zona A serena 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 Música 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 Música